Eu quero te falar agora de duas mulheres. Duas mulheres que moram bem distantes uma da outra. Vem cá comigo, Ronaldinho. Essa aqui, ó, é a Daiane. A Daiane mora em Londrina. Essa aqui é a Natália. A Natália mora em Ponta Porana. 200 quilômetros de distância separam uma da outra. Só que, infelizmente, o destino das duas foi selado da mesma forma. As duas, a Daiane de Londrina e a Natália de Ponta Grossa, foram mortas afacadas. As duas, a Daiane e a Natália, foram mortas pelos ex-companheiros. Duas reportagens que eu tenho certeza vão mexer com você. Você sabia que a cada dois segundos, a cada dois segundos no Brasil, uma mulher é vítima de agressão, seja ela física ou verbal. E foi isso que aconteceu com essas duas mulheres. Primeiro eu vou te contar a história dessa aqui, ó. A história da Daiane, moradora do residencial Cristal, aqui em Londrina. Ela foi encontrada morta, gente, na casa dela. Na sala da casa dela. O marido é o principal suspeito desse crime. A polícia acredita, pelas primeiras investigações, pelas marcas da casa, que ela foi morta, gente. Na frente dos filhos pequenos. Imagine o absurdo. Havia marcas dos pés das crianças, com manchas de sangue, espalhadas por toda a casa. A nossa equipe tem os detalhes. O crime foi neste condomínio, o residencial Cristal, na zona sul de Londrina. A mulher foi encontrada caída na sala do apartamento por vizinhos que, desesperados, pediram socorro. Quando os socorristas do SEAT chegaram aqui no local, já não havia mais o que fazer. A vítima, que foi atingida por várias facadas, já tinha perdido muito sangue e estava morta. A vítima foi reconhecida como Daiane Aparecida da Silva, de 30 anos. A polícia ainda tem poucas informações sobre o motivo do assassinato. Mas o principal suspeito é o marido dela, que estaria foragido desde que o crime aconteceu. No local foi colhida algumas informações e suspeita de que seja o seu marido, que já não estava mais no local na chegada da polícia militar. Ainda não temos mais informações. É importante que a população que tem alguma informação que entre em contato com o 9081 para que seja desvendado esse crime.